Eu tô mid aqui, tá, tô aqui, só só ali. Ah, ele colocou. Comigo aqui, velho. Eu tô aqui, vou dar a volta. Que cara bom, velho. Você tem a coragem, você tem a pachorra de falar que tu é ruim. Pô, a gente vem aqui em quatro? A gente não toma aqui, eu tenho aqui. Não, não, não. Show wave, só. Show wave. A gente joga com a pressão dela é blank, isso aqui. Tá bom. Mas que adianta eu pegar tapa, velho? Isso é em quatro, ele tá aqui movendo. Acho que essa wave aqui é deles, não? Essa wave daqui é.